Ele conhece a cidade que ama, vive aqui porque aqui escolheu São Bernardo, o futuro nos chama, quem faz o amanhã é você e sou eu Então a gente dá as mãos, pra ir mais longe a gente vai Melhorando o que tá bom e o que tá faltando a gente faz Saúde e segurança, emprego de qualidade, na minha cidade eu quero é paz Vem Luiz Fernando, porque São Bernardo pode mais Vem Luiz Fernando, vamos melhorar, pra criança e o jovem que vamos formar Isso é coisa que Luiz, olha com carinho como fez acontecer o projeto Tigrinho Vem Luiz Fernando, vamos melhorar, a saúde tem que vir em primeiro lugar Isso é coisa que Luiz, olha com respeito, vamos ter mais hospitais, médicos eleitos São Bernardo pode tudo, só precisa de quem faz Vem Luiz Fernando, São Bernardo pode mais São Bernardo pode tudo, só precisa de quem faz Vem Luiz Fernando, São Bernardo pode mais Saúde e segurança, emprego de qualidade, eu quero é paz na minha cidade São Bernardo pode tudo, só precisa de quem faz Saúde e segurança, emprego de qualidade, eu quero é paz na minha cidade São Bernardo pode tudo, só precisa de quem faz Vem Luiz Fernando, São Bernardo pode mais São Bernardo pode tudo, só precisa de quem faz Vem Luiz Fernando, São Bernardo pode mais Vem Luiz Fernando, São Bernardo pode mais Vem Luiz Fernando, São Bernardo pode mais